Tá chegando o dia das mães, em maio, né? E a gente tá aqui no mês das mulheres. É sempre importante a gente falar não só sobre empoderamento, sobre diversos assuntos que envolvem o assunto mulher e o assunto mãe. O amor materno, ele é uma força poderosa, né? Uma essência que transcende aí o entendimento humano. E é um vínculo, assim, único, indissolúvel entre uma mãe e o seu filho. Você viu que eu fiz na semana passada uma entrevista com a jornalista, com a apresentadora e cientista política, nossa querida Beatriz Rivas. Eu me emocionei quando ela começou a falar do filho dela. E quando ela foi assistir a matéria aqui nos bastidores, juntinhas a gente tava assistindo, ela começou a se emocionar e todas as mulheres aqui, principalmente as que são mães, começaram a se emocionar e sentir, assim, arrepio, né? E é uma conexão que começa desde o momento da concepção e perdura pra além da vida. E a gente vai conferir aí um vídeo sobre esse amor que ultrapassa todas as fronteiras. Roda o vídeo da queridíssima Carol Freitas. Eu sou a Carol, mãe do Antônio. O Antônio foi diagnosticado com síndrome de Down ainda na gravidez. É um menino de hoje de um ano e cinco meses. Lindo. É cheio de conquistas diárias. De amor, de um sorriso encantador. É o meu despertar. Desde que o Antônio nasceu, eu tenho um acordar todos os dias muito diferente que fez a vida, pra mim, se abrir de uma outra forma. Teve aquela translucência, acho que de 13 semanas, que deu alterada. É no útero de 13 semanas. Aí repete. Já deu aquela outra alteração, acho que no nasal, não lembro bem. Então, já que já temos aí duas possibilidades, vamos fazer algo mais específico. Eu fiz um exame chamado NIPTI ampliado. Ele é um exame que ele, infelizmente, não tem no sistema, porque pelo menos não tinha, né? E ele tem um custo mais elevado. Então, eu fiz. É um exame tranquilo, porque é uma coleta de sangue, que demora pra chegar. E aí, quando ele chegou, né? Porque ele deu aquela alta, o risco, né? De possibilidade de trissomia do cromossomo 21, que é assim que chama síndrome de Down. Ali eu já recebi o resultado. Olha, pode não ser pode, mas a chance é de 98% de ser. Meu coração já dizia que seria desde o primeiro momento em que se deu uma alteração. Quando a coisa, o martelo bateu, eu não tive o maior baque da minha vida. Antes disso, a vida já tinha me dado um baque tão grande, que eu acredito que eu já era meio que preparada, até porque há coisas mais dolorosas do que um diagnóstico de deficiência no seu filho. Pelo menos na minha vida, houve, né? E é importante frisar em que, embora eu queira aqui falar e deixar claro que o diagnóstico da trissomia do 21, que é a síndrome de Down, ele não é um momento de festa, ele não é um momento de comemoração. Há, sim, muito ainda que se caminhar pra conquista das pessoas com deficiência. Há muito que se caminhar. Olha aí, que coisa maravilhosa, que história linda. Não tem como não se emocionar ao ver. Eu estava mostrando aqui pra ela, inclusive, algo que eu vou já contar pra vocês. Mas vou dar meu boa tarde pra ela. Seja bem-vinda ao Pode Entrar. É um prazer tê-la aqui. Eu que acompanhei todo o período da sua gestação, todos os detalhes. Eu sempre estou ali como seguidora, porque pra quem não sabe, a Carol é blogueira. A Carol compartilha os momentos dela, né? Já compartilhava. E por que não compartilhar desde a gestação até os dias de hoje, né? E a gente vai falar de algo que é tão gostoso, que é o amor de mãe. A Carol é mãe do pequeno Antônio de um ano e cinco meses, como você viu, que foi diagnosticado com a síndrome de Down. E recentemente a Carol compartilhou essa experiência e tem dado o que falar, porque é muito bom a gente ver histórias e mais histórias de todas as mães, não é? Tudo bem, Carol? Tudo bem, Mônica. Obrigada pela oportunidade pra falar aqui por tantas mães. É, a gente é que agradece, né? A Carol, conta pra gente agora como é que você se sentiu, porque você falou um pouco aí pra gente, quando você descobriu que o seu filho tinha a síndrome de Down. Porque a gente está aqui a nível regional, né? A gente tem aqui Piauí, parte Maranhão, e pelo mundo, através do nosso portal A10+, onde a gente tem mães que nesse momento passaram por essa mesma notícia que você recebeu. Algumas enfrentam a história de uma forma, outras de outra, e outras têm aquele medo, né? Porque será se comigo, quando eu for fazer meus exames, possa acontecer o mesmo? Então conta pra gente todos esses detalhes da sua descoberta. Mônica, eu... É muito comum que as pessoas descobram no momento do parto. Então as pessoas que eu tenho próximas a mim, que tiveram filhos com síndrome de Down antes de mim, elas souberam uma no momento do parto e outra alguns dias depois. E o meu caso, eu tive uma alteração na translucência no cal, naquela morfológica, acho que de 13 semanas. E, assim, poderia ser, poderia não ser. E eu segui investigando, até que eu fiz um exame específico pra sondagem de síndromes, e que se confirmou a síndrome de Down. E é um exame que, digamos, a margem de erro é muito pequena. É como eu falo, não há festa no momento em que se recebe uma notícia dessa. Não é festa. Mas, é... Parar, respirar, pensar o que é que pode se fazer. Naquele momento eu pensei, o que é que eu posso fazer agora? O que é que eu posso fazer agora? Um eletro, porque tem uma questão de cardiopatia que tem uma probabilidade maior de acontecer. Eu posso ter uma gravidez mais tranquila pra evitar um parto prematuro, pra evitar um abortamento. Então, eu tentei resolver dessa forma dentro de mim. E repiso aqui. Cada pessoa vai ter uma reação a tudo na vida. Ao que é bom, ao que não é bom. Ao que é mais dificultoso. Mas, eu já tinha alguns calos recentes na minha vida que talvez tenham me preparado pra notícia. A gente pode até citar, né? Pra quem não sabe, a Carol é irmã da Kiki, né? Sou irmã da Kiki. Que a gente viu toda a história da Kiki e vê até os dias de hoje. Vez por outra a gente abre o Instagram, né? E vê toda aquela história que aconteceu. E pra você... Pra todo mundo que vê, né? É assim, difícil. Imagine pra você como irmã. Pra Carlota como mãe, né? Enfim. E a Kiki, antes dela ter bebê, dois meses ou três antes, uma grande amiga dela teve bebê com síndrome de Down. E eu acompanhei aquilo ali. E um grande amigo do Felipe, né? Que também é amigo dela. Alguns anos antes também tinha um filho com síndrome de Down. Então, eu já tinha alguma informação de pessoas ali próximas. O que eu também acho que acaba abrindo a nossa cabeça pra receber a notícia. Diz que Deus faz tudo certinho, né? E assim, diante de tudo isso, Carol, quais foram os maiores desafios? Nesse momento, você até destacou alguns. Mas assim, até agora? Eu tive uma gravidez tranquila. Não foi uma gravidez com problemas. Eu tive um Antônio relativamente prematuro. E você praticou atividade física? Tudo, tudo. Uma gravidez normal, né? Uma gravidez muito, muito bacana. Desafios. Existem. Eu já tenho o desafio de ser mãe e mãe de primeira viagem. Eu só tenho o Antônio. O que já, por si, é um desafio. A síndrome, ela tem... A síndrome de Down, ela tem algumas características que sim, acabam colocando a gente numa sensibilidade maior pra acontecimentos. Por exemplo, o Antônio, ele enfrentou aos seis meses uma pneumonia com internação, em que eu fiquei completamente desestabilizada. Sim. Qual a mãe, né? Que na situação... Porque a saúde é tudo, né? E com a pneumonia num bebê, a gente fica com o coração ave-maria. E quem tem síndrome de Down, a pessoa com síndrome de Down, ela tem o que chama hipotonia, que é uma força muscular menor. E... O pulmão é um músculo. Então, assim, é algo que pra eles tem um peso, digamos assim, mais importante. Então, eu enfrentei esse desafio. O meu desafio, falo, é como mãe, mãe, independente da síndrome de Down, como mãe do Antônio, pra educar, pra entender o que tá acontecendo, pra... que a alimentação seja boa. e síndrome de Down entra aí como desafios de sociais. É que eu me vejo e a minha... Meu objetivo compartilhando isso numa rede social que eu tenho há tanto tempo, é que eu tenho uma rede social aberta que chama Receitas pra Vida Normal, que eu compartilhava a minha vida sempre com algum cuidado, com a parte pessoal. E eu resolvi compartilhar isso não pelo Antônio. A pauta não é o Antônio, não sou eu. A pauta é a síndrome de Down e o que podemos fazer pra melhorar esse ambiente. Sim. E aí você conseguiu, através de tudo isso, uma rede de apoio de família, de amigos, né? Nessa rotina diária do Antônio, como é a rotina de qualquer... Eu tava contando pra ela aqui nos bastidores também que a minha eu precisei colocar agora numa creche escola pra que o desenvolvimento... Então, cada mãe tem suas batalhas, né? Tem, tem. E hoje eu tenho a minha rede de apoio com a minha mãe, que é assim... Por isso que diz que a avó ela se torna realmente mãe e a minha mãe, a Ave Maria, eu vejo que a sua mãe, a Carlota também, é dedicação, assim, total, né? Eu me arrepio quando eu falo de mães, das avós. Sim. E eu tenho uma rotina, o Antônio tem a rotina de terapias que é fonoaudiologia, fisioterapia motora, faz uma fisioterapia respiratória com um método específico que ajuda esse fortalecimento, essa organização torácica dele pra que, passando por uma infecção respiratória, ele consiga enfrentar melhor. Ele faz psicopedagoga, faz terapia ocupacional. E médicos dele, pediatras dele, as pessoas que estão comigo, as babás do Antônio, são pessoas que são muito especiais, no sentido de que sempre acolhem muito bem toda a nossa demanda. Graças a Deus. A gente chega até a dizer assim, a gente tem sorte, né? Porque é sorte você encontrar pessoas ainda boas no caminho, né? Que estejam dedicadas a dar esse amor, esse carinho, porque não é algo especial, é algo que você tem que ter realmente, sentir aquele amor, aquela dedicação. E aí, como é que você lida com o estigma social e as percepções errôneas em relação à síndrome de Down? Porque em todo e qualquer tipo de convivência no nosso dia a dia, a gente tem, né? E assim se torna, a gente sempre encontra essas pedras no meio do caminho, né? Encontra. Qualquer pessoa com deficiência, seja já adulto, criança, seja a família dessa pessoa, vai passar por situações difíceis. As mães que têm, inclusive, as crianças que já foram diagnosticadas com o espectro autista, né? Sim. As mães que estão também no autismo fazem um trabalho muito forte, eu conheço várias. Não é fácil você pensar que o seu filho vai passar por preconceitos. É horrível. E a gente fica muito chateado quando olha pra alguém que você sabe que ali no fundo tem algum preconceito. Eu não posso dizer que já passei por algum episódio muito traumático, porque não passei. O Antônio tem um ano e cinco meses, o Antônio ainda não frequenta a escola. E como eu disse, os lugares onde ele chega, graças a Deus, ele é muito bem acolhido, muito bem recebido da nossa família como um todo. Mas eu sei que isso existe, porque escuto muitos relatos. E o que eu tento me preparar é pra que eu entenda que a gente tem isso um pouco incutido. Até ser uma mãe atípica, eu achava que uma criança atípica, uma pessoa atípica, podia ter limitações muito maiores do que de fato acontece. Sim. E quando bateu na minha porta que eu fui me informar, eu vi quão ignorante eu era naquilo. Então, isso acaba me dando um dever de compreensão com o outro que não vive o que eu estou vivendo, pra que a gente possa explicar. É um trabalho difícil de formiguinha. Então, o que eu mais penso, a gente precisa se fortalecer, a mim, eu fortalecer o Antônio, pra que ele passe por tudo isso de maneira... Mais leve, né? Evidentemente, sim. É o que eu vou tentar e que eu poderia dizer pras famílias que têm crianças atípicas, é vamos tentar fortalecer nossos filhos pra o que vai acontecer. Porque daqui que eduquemos todos os que vão conviver com eles, vai acontecer muita coisa. E a gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente tem que criar realmente mais pro mundo, realmente, porque a gente não sabe se amanhã a gente tá aqui. É uma coisa muito complicada, né? E vamos falar sobre as maiores alegrias, né? Porque um filho é bênção. A gente tá vendo ali o papai todo babão assistindo ali a entrevista nos bastidores. Como é esses momentos de vocês? A gente viu muita cena linda ali de momentos em ensaio, né? E tudo. E como é com ele, estar com ele, como é o papai? Porque a minha e minha filha não podem ver o pai, tá? É, apaixonado pelo pai. Inclusive, ele falou papapá antes de mamamã. Ele já falou papapá mamamã. É muito gostoso. O Antônio é uma criança que tem uma rotina muito tranquila porque ele, graças a Deus, ele dorme bem, ele tem os horários dele muito bem demarcados e então a gente sabe se colocar ali naquela vida dele de uma maneira que é agradável pra ele, é agradável pra gente. O meu marido passa muitos dias fora porque trabalha viajando, mas quando a gente tá junto, o Antônio... É o tempo todo pra ele? O tempo todo daquela docilidade. Ele é um menino muito, muito, apesar de bravinho, ele tem um pouco de... A minha também é, viu? Ele tem, ele tem a personalidade dele, mas ele é muito doce, ele é muito sorridente. Mônica, eu tenho muito mais alegrias pra falar do que atropeios. Eu acredito. E pra finalizar, você até já falou um pouco disso, né? Mas pras mulheres que estão em casa nesse momento, né? Pra finalizar, o que é pra você, Carol, o amor de mãe? O amor de mãe, eu acredito que as particularidades, elas existem, cada pessoa tem a sua forma de olhar, mas o amor de mãe, ele se encontra em um ponto. Antes de qualquer coisa que venha, quando a gente olha pra uma criança, que vai depender da gente, temos nós dado a luz ou não, ou recebido essa criança de alguma outra forma, eu acredito que aquele senso de responsabilidade, de proteção, de guiar aquela vida é uma alma que nos é confiada. Então, eu acho que o primeiro impacto é só eu aqui na frente pra que tudo fique cuidado. E eu acho que o amor de mãe, ele é um amor, ele é um amor bem instinto, né? A gente não mede a força, a gente não mede as consequências. É como a gente vê uma leoa, uma gata, um cachorrinho, pra proteger a cria. Pra mim, eu penso muito nisso, incenso de proteção. Acredito, é verdade. Olha, Carol, inclusive eu quero aproveitar esse momento pra mostrar pra vocês hoje um comunicado, por coincidência, tava agendada aqui já a entrevista com ela, e eu recebi esse comunicado no aplicativo da escola da minha filha, que dia 21, quinta-feira agora, dia mundial da síndrome de Down, e eles mandaram pra gente esse comunicado lá da Crescer, e parabenizar a Elisa, a Mayara da escola Crescer, mas também todas as escolas, né, que tomaram essa iniciativa de juntar-se a nós pra um dia super colorido, divertido, e cheio de inclusão. É um momento pra celebrar a diversidade, a beleza de cada indivíduo, independente das diferenças, como você bem destacou. E aí, eles convidaram todos os alunos, e eu sou mãe, e eu vou lá com a meia também, tá? Pra irem com os pares trocados, coloridos, a estampa e o uniforme, pra destacarmos nosso apoio em conscientização de forma lúdica e divertida. Vamos parabenizar as escolas por essa iniciativa, porque eu acho que se a gente se unir cada vez mais, tudo vai ficar mais leve, não só pro Antônio, né, porque não é como você disse, pelo Antônio, é por um todo, né, tudo fica mais leve, mais resiliente, e a gente torna o mundo cada vez melhor. É a partir daí, né? Com toda certeza. É uma iniciativa linda, porque mostra essa brincadeira do diferente também, é bacana, e eu queria também aproveitar já o espaço, pra dizer que Terezina tem uma associação chamada Associação Down, THET, Amo. Teve um encontro recentemente, inclusive, né? E essa semana, esse mês, na verdade, ele tá todo cheio de atividades, e é uma associação que tem pessoas, tem crianças, tem adultos, e que eles me convidaram para madrinhar a associação, dentre outras pessoas, e eu fico muito feliz de poder falar nela e dizer a todos que se puderem conhecer, dia 24, a associação vai fazer um encontro na Ponte Estalhada às 16 horas. Estaremos lá. Tá? Pra que as crianças conheçam, e você que tem filhos típicos e as escolas, pra que as crianças passem a respeitar essa diferença e se entender desde muito cedo. Quero te agradecer. Eu que agradeço. E dizer que como mãe também estamos juntas, e dizer pra você que tá em casa, quem quiser mais informações, acompanhar um pouco mais do trabalho, não só como mãe, mas como blogueira, porque ela traz muitas dicas especiais juntamente com a... Com a Cris. Cris, né? Mandar um beijo pra Cris, que é defensora pública, né? Um abraço pra ela. E é uma blogueira também incrível, elas trazem muitas dicas pra gente. Tá aqui o Instagram, é o Receitas Pra Vida Normal, tá aí pra você conferir no vídeo, tá? Tem muitas dicas, olha aí, ele morto de lindo, a tia Mônica só te conhece de internet, mas a tia Mônica tá doida pra te conhecer, é apresentar a Lívia, né? Pra gente se divertir bastante. Um beijo pra você, meu amor, informação, respeito e amor, tá, gente? Então segue lá ela, e a gente vai também fazer a cobertura dessa matéria especial. Olha aqui um momento também com a família, né? Que foi um encontro, conexão de afeto, eu achei muito bacana. E essa foto que você mostrou primeiro foi a Paula Moreira que fez que ela tá fazendo foto de várias crianças com síndrome de Down. Ah, vamos fazer uma matéria também com a Paula, ótimo, muito bom saber. Vou falar com ela pra já, né, produção? Obrigada, volte sempre trazendo mais novidades pra gente, contando mais histórias lindas e empoderando outras mães e mulheres, né? Vamos sim.